Fala galera, aqui estava com saudade, cheguei aí agora com mais um vídeo de GTA V, eu sei, eu voltei um pouquinho atrás assim, um pouquinho completamente atrás né, mas eu não desisti da ideia de trazer outros games, ainda vou trazer, tem até uma edição para poder fazer de Fortnite, eu e o Kurama jogando, a gente não fez como fez quem, mas enfim, ficou da hora, a gente conseguiu finalmente uma batalha royale em duplas juntos, foi bem bacana, então eu estou aqui para poder trazer para vocês aí, agora sobre o FUTO, com a customização que chegou aí sobre as estampas, ainda não vi, estou ansioso para poder ver, e estou aqui com uma visita especial, que é o canal do Katsumoto, que o próprio Katsumoto está aqui com a gente, e aí maninho, dá um salve para a galera. E aí galera, Firmesa, Katsumoto aqui, mais um vídeo para vocês também, confere a minha versão lá no meu canal depois. É isso aí, veja a versão dele lá, está na descrição, ele vai até comentar, vou deixar até fixado para vocês verem lá com mais facilidade, canal fino pessoal, canal fino, ele é tonto, ele posta pouco vídeo, porque ele é bom, tá ligado? Aí ele fala assim, não, agora eu sou youtuber grande, eu posto vídeo assim, raramente, e ainda vou ganhar muito vídeo, né? É tipo isso, né? Firmesa, tá quase nisso daí mesmo. Mas nem eu, pô. Ó, então, é isso aí galera, então vamos lá, vamos ver aqui as customizações do Futo. Bom, eu quero dar uma olhada aqui, é, uma coisa que a Rockstar fez, que é tirar essa modificação, né? Que é tirar essa, essa paradinha aqui, que é RWD, NA, INLINE, essas paradas aqui, que antes sempre tinha em qualquer carro, não tinha como remover. Ele já agora é uma opção. E agora vem esse Rush aqui, que é todo, ele é todo enferrujadão, fica bem legal. Se botar a pintura certa, vai ficar bem maneiro também. Missy do Drift, cara, eu acho que exageraram bastante, mano, porque ela tá mó ferrujada, mano. E tem uma, legal, que tem uns tapes, né, que é coladão nele aqui na traseira. Sim, sim. Ele é bem estiloso, esses tapes são caras, muito legais. Me saiu com, como é que se diz, com Rust, né? Com muito exagerado. É, muito exagerado, exatamente. É que nem o do Elige também, o Retro, que ele é do mesmo jeito, muito exagerado. Vamos lá, Equipe Rally, ó, muito bonito. A pinturazinha de Rally ficou muito legal. Velocista Lendário ficou muito lindo também, cara. Eu gostei. É tipo, é bem simples, mas é porque eu também posso estar usando a cor errada e não tá ideal. Mas se eu colocar o carro amarelo, combinado com essa última faixa aí, que é amarelinha, ele fecha bem legal. Legal que tem escrito carinho no lateral, é tipo, pô, muito legal. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também é meio isoadão, né, mano? Meio isoadão, meio bagunçado. Esse aqui ficou legal, ficou bem autêntico, acho que ficou bem diferenciado. Deixa eu ver aqui. Esse é muito legal, cara. Esse aqui ficou todo top, mano. Olha isso, velho. Você desadesivos, a disposição, eu acho que ficou bem, é, bem animado, bem legal. Deixa eu ver esse aqui. Agora esse aqui é Rally, né? Ah, não, Drift de garagem. Legal. Muito bom, muito bom. Eu acho que eles capricharam bastante aqui também, ficou legal demais. Top. Bom, infelizmente não tem tantos, né, cara? Mas é bem legal. Eu vou querer usar, cara, eu tô entre esse aqui e esse daqui, velho. Eu achei muito bonito, velho. Qual os dois? Sério mesmo. É, o Rally Dult e o outro Drift de garagem. Sim. Agora esse Drift Tasha aí que tu falou, né, cara? Muito da hora também, velho. Ué, pra quem gosta de anima, essas coisas? Exatamente. Não, hein, velho. Deixa eu ver. Cara, aqui... Pera, meu Deus. Pera aí, vamos ver aqui. Pronto. Agora sim, pronto. Beleza, fechou. Não vou tirar, não vou fazer mais do que isso. Ele tá ótimo. Tá muito bonitão, velho. E tá travando pra caramba também, velho. Eu não sei por que que tá travando bastante, pessoal. Eu vou se rebaixar o bichão mesmo, ó. Eu tô preferindo se rebaixar. Eu vou rebaixar porque eu sou extremamente noob e tenho a mínima habilidade com o Drift no GTA V. Pois é, velho. Tá, vocês podem ver que tá travando bastante, né, pessoal? Eu não sei o que tá acontecendo. Qualquer outro game tá rolando perfeitamente. Mas só aqui no GTA que eu tô tendo essa dificuldade imensa. E olha aqui as configurações aqui, os gráficos, eu já usei mais do que isso e não tava dando necessidade de problema. Deve ser o cache dele que deve tá cheio, alguma coisa assim, ó. Bom, então eu tomo aí de volta, pessoal. Eu não consegui tirar grandes soluções, não. Então, a gente tá fazendo um treinozinho aqui bem raiz, né, nesse estacionamento que é o de costume da gente, né. A gente começa, treina, tudo mais. Não que eu esteja ruim, mas é porque aqui é saudade, né, pessoal. Já faz tempo que eu não pego o GTA pra poder brincar um pouquinho aqui ainda. E eu tô aprendendo ainda do zero, porque eu sempre fui acostumado ao bagulho fácil, né, MTA, FaiBand, só joga o carrinho de lado e ele vai 500 metros e é foda. Aqui o bagulho é raizão, né. Brabo. A gente podia tentar depois também no Furidash, né, mano. Pô, com certeza. Furidash ainda não perdi o jeito, não. Esses dias eu peguei o Furidash pra jogar, putz. Foi de boa demais. Ó, cara. Gente, é praticamente, vamos dizer assim, impossível rodar com o Furidash. Tive a moral, velho. Conseguiu? A proeza. Aham. Abusei, né, velho. Abusei, velho. Abusei do comando. Sabe, eu tô sentindo que o meu Furidash tá mais fraco. Parece de quando a gente tava na outra sessão lá. Então, mas é aí que tá. É por isso que eu não rebaixo o Furidash. Ele dá esses lances mesmo. Ó, com o Furidash sem rebaixar, eu tava tendo um desempenho muito melhor. Eu rebaixei ele, ele, tipo, parece que ele corta mais o cutkick. A nossa sorte é que, pelo menos, a Rockstar não mexeu no cutkick, né? Pois é. Implicaria praticamente fazer um carro do zero. Acho que a Rockstar ficou meio preguiça disso aí, não quis mexer. Só a carrinha. Tirasse o cutkick desse carro aqui e acabou a drift no jogo praticamente. Ah, não tem que não. Ainda tem outros carros, mas assim, FUTO é FUTO, né, mano? Quem gosta mesmo do FUTO... Aí eu e tu mesmo. Ficou meio chateado. Pois é, mano. Pois é, curvinho. Ah, confiei, confiei. Confiei como se fosse o Chibatzer. Joguei com tudo, né? Eu falei, ó, ele vai derrapar pro caramba. Não, ele, tipo, segurou tudo. Pois é, mano. Você pensa aí que o carro que faz drift melhor nesse jogo é uma Mercedes. Não é? Logo, um carro tudo a ver com drift. Porra! É. É, às vezes deve ser sacanagem da Rockstar, mano. Só pode. Ah, não acerta, né, mano? Rockstar era, tipo assim, muito sarcástica, né, mano? Ela é bem ácida também com o bolo dela. Fazendo umas voltas aleatórias aqui, mas é só pra... Dá aquela aquecida básica. É, dá uma aquecida. Vou subir lá no telhado, lá que... Tentar fazer aquela coisa. Agora sim, o telhadinho aqui é como... É, realmente, mano. Se rebaixar, ele corta pro T-Kick mais cedo. Não fica tão forte, não. Peraí que eu vou... Tinha uma ideia aqui. Acho que pode arrancar. E é ruim, daí. Quando a gente, tipo, praticamente peguei a... Essa conta agora aqui, né? Vamos dizer assim, tem pouco tempo. Adeus, capulho. E eu não fiz as missões, né, básicas do jogo. Aí fico recebendo a ligação direto dos bichos. Nossa, é muito chato, velho. Chato, meu. Quer o que é? Esse é o lance da conta mod, cara. Pois é, a gente não quer fazer as missões, porque já tá realizado. Poxa, achei que tu tava em cima lá. Ah, tá desceu. Bom, olha aqui que ele não consegue completar essa descida aqui. Pois é, mano. Achei que ele tá fraquinho. É, não. Realmente, rebaixar ele... É fria. Ih... Não, foi na parede. Não, foi na parede. Na parede. Bora. Meu Deus. Horrível. O ruim é que no PC, se você mexe um pouquinho o nanógico, pra poder virar a câmera só um pouquinho, ele não vira, ele só aparece se for tudo. Pois é. Ele é muito no sim ou não, tá ligado? Eita, eita, que gostoso, travadão. Parece que eles deram uma metidinha no capô, no motor desse carro aqui por dentro, sinteticamente falando. Será? Parece um pouquinho mais aprofundado. Não sei, também, sei lá, às vezes eu vejo coisas. Olha lá, olha lá, pega um pouquinho mais de velocidade, ele começa a travar. Deve ser a conexão com o GTA V, cara. Não tá bom, velho. Qualquer outro jogo roda é muito legal, velho. Depois dá uma olhada no roteador lá, pra tentar abrir as portas. Ih, rapaz, eu tenho que descobrir que coisa é essa de porta aí, porque é aquela coisa, né? Tô aprendendo um monte de coisa de uma vez só de PC que eu nem sabia, velho. Vai, Clutch Kicker, vai, meu irmão, o bicho tá preguiçoso. Isso que eu percebi agora, tá meio de raio de fazer Clutch Kicker com esse carro. Tá, ah, ainda mais quando tem um NPC, velho. NPC levemente programado pra... Pra sacanilha a gente, né? É, é... Ah, que entrada boa, velho. Caraca, mano. Não foi Drift? Ah, para, mano. Travou na hora. Aí eu perdi a referência e bati, velho. Eu vou dar um... Ah, mano, eu tô travando muito, velho. Caraca, mano. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou deixar por aqui o vídeo. Eu não posso continuar essa gameplay sem dar uma atropelada nesse cara aqui. Filho da mãe, ele desviou, velho. Encaixando ele aí. Ah, para agora. Ah, tá. Bom, enfim, pessoal, tá travando pra caramba. Eu tenho que ver muita coisa aqui ainda. Eu não sei o que aconteceu, mas só com o GTA que tá acontecendo isso. Eu tenho que mexer as configurações. Então, em breve aí vai ter uma gameplay com o Kurama jogando Fortnite. E não deixa de novo aí de conferir também o canal do Katsumoto. do canal dele aí. Eu vou continuar trazendo o vídeo pra vocês, sim, pessoal. Vou continuar trazendo porque eu gosto, né? Enfim, eu falei que ia trazer aquilo que eu gosto, né? E é isso aí, pessoal, beleza? Esse é o canal. Obrigado pela participação, hein, velho. Escreve lá, pessoal. Valeu, valeu.